Começa amanhã a contagem regressiva de dois anos para as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro. No último domingo começou o primeiro teste para os Jogos. O primeiro local verificado foi a Bahia de Guanabara, que vai receber as competições de vela. Até o próximo sábado, mais de 300 atletas de 34 países, incluindo o metalista olímpico brasileiro Robert Scheid, vão participar de provas para testar o local. Além da vela, outros 45 eventos teste de todas as modalidades vão ser realizados até as Olimpíadas.